O banco genético da Embrapa foi escolhido para armazenar mudas de batatas peruanas. Todo o material ficará guardado em uma espécie de cofre. A ideia é manter a diversidade genética do produto e garantir às futuras gerações acesso ao alimento. A Embrapa recebeu uma nova remessa de mudas da batata peruana. É uma cópia de segurança da coleção mais valiosa do mundo. Aqui, todo o material ficará guardado em condições adequadas para garantir a segurança da manutenção das espécies do produto. Bancos de conservação como esse são garantias de material genético para que cientistas possam desenvolver novas variedades de vegetais resistentes a pragas. Também funcionam como reserva para a segurança alimentar, que pode ser usada em secas e enchentes. O banco genético da Embrapa é um dos mais modernos que existe no mundo, é o terceiro em tamanho que existe no mundo. E tem como finalidade preservar esse material, não só para as pesquisas que estão sendo realizadas na atualidade, como para gerações futuras. As mudas foram enviadas pelo Centro Internacional da Batata, instituição peruana que é detentora do maior banco in vitro desse vegetal. Na Embrapa, a cópia de segurança da coleção de batata não será manipulada. A cada dois anos, uma equipe do Peru virá à Embrapa para renová-la. O banco genético da empresa brasileira é o maior da América Latina e conta com 127 mil amostras de 750 espécies diferentes. Conservamos no banco genético todas as espécies que têm importância para a alimentação e para a agricultura. Dessa forma, nós temos conservado aqui não só as espécies que são nativas do Brasil, mas espécies que são nativas em outros países e que nós importamos, fazemos o intercâmbio desse material, trazemos para o Brasil. E assim nós temos coleções de soja, de trigo, de milho, de arroz, de feijão e todas as espécies que têm importância, tanto econômica como social, para o país, que estão conservadas no nosso banco genético. A primeira remessa da batata peruana chegou aqui no Brasil para ser armazenada pela Embrapa em novembro do ano passado. A segunda remessa chegou no início deste mês e a terceira está prevista para abril.